Saudades da Liga dos Campeões, meus queridos? Então, essa saudade será matada já na terça-feira, terça, quarta e quinta. O que é isso que tá acontecendo aqui? Temos o Real Madrid em campo. É um dos times que joga na terça-feira. Lembrando que a gente tem muito mais jogo nessa Liga dos Campeões, que é de um jeito diferente, né? Disputado, não é mais fase de grupos, é fase de liga. Acho que vocês vão entendendo mais. Quem ainda não pegou, quem ainda não entendeu, vai entendendo mais ao longo da competição. Então, o mais importante dizer que a Juventus é o primeiro jogo do dia, da terça-feira, na TNT, mas óbvio que vocês vão ter à disposição todos os jogos na Max, então cada um escolhe o jogo que quiser. Juventus e PSV, se não me engano. E aí, na sequência, a gente tem o Real Madrid estreando contra o Stuttgart. E aí, a gente tinha que fazer o mano-a-mano de Real Madrid. Aí, a gente... Quem falou? Aí a gente... Já diria o Eurico Melhor. Quem falou? Aí a gente inventou o seguinte. Negócio de primeiro Real Madrid do Vinícius Júnior, o que significa também ser o primeiro Real Madrid pós-era Cristiano Ronaldo, né? Pós-era Cristiano Ronaldo. Contra este atual Real Madrid. E aí, vamos ver quem leva melhor. Roda a vinhentola. Vai, Vitor Sérgio. É o Courtois de 18-19 ou é este Courtois atual? Eu acho que o Courtois hoje passa mais confiança, acho que é mais senhor de si, acho que ele está mais... Senhor de si, é bonito isso. Acho que ele está mais melhor goleiro do mundo, brigando por isso. Eu vou do Courtois atual. Eu também prefiro o Courtois de agora. É Courtois. É Courtois. De lá para cá, se ficou soberano no cargo, né? Passou por aquela Champions insana lá em 22. E aí depois teve a lesão, mas voltou num altíssimo nível hoje com status de melhor goleiro do mundo, que acho que ele não tinha ali em 18-19. Muito bem. Carvajal aquele ou Carvajal esse? Poupa tempo. Carvajal de agora. O negócio é o presente. O negócio é evoluir, né? Olha que importante. Não é, ele evoluiu, mas com a idade avançando e ele ficando melhor, né? Viveu a melhor coisa. É porque talvez ele pudesse evoluir enquanto entendimento de futebol, mas o corpo não permitiu que ele fizesse coisas e não aconteceu, né? Viveu a melhor fase da carreira dele. Aí depois vem a parte da música, eu não sei mais. Ele fala qualquer coisa e é isso aí. Sérgio Amos. Sérgio Amos. Ou MiliMili. Era eu. Isso aí é 19. Ah, era tu? Então tá, então eu voto. Desculpa. Por isso que Sérgio Amos. Como é que era tu se tu tava cantando? E ele que votou não foi ele? É porque eu tava borrifando ele. Ele falou por último. Courtois. Era ele, cara. Não era. Começou Courtois. Courtois foi você. Aí Carvajal foi ele. Acabou ele. Aí Sérgio Ramos e Militão começa ele. Courtois, Carvajal. E agora... Sérgio Ramos e Militão. Sou eu. Não. Que loucura! É um e um. Verdade. Ah, obrigada, querida. Ele vai pedir para tirar esse pedaço. Não, pode deixar. Ah, agora eu vou analisar. Errei foi moleque. Errou foi moleque. Mas não é uma informação, né? Entendi. Sérgio Ramos ou Britão? Vitor Sérgio. É, Sérgio Ramos. Eu acho que em 2019 ainda era ali a esteira do... Primeira temporada depois do tri, em que o Sérgio Ramos é muito protagonista, joga muito. Depois ele assume até o papel de cobrador de pênalti. Mas cobra falta, então é o Sérgio Ramos. É ele, né? Já tinha votado, já. É. É Sérginho. Sempre se antecipando. É, Varane ou Rúdega? Varane ou Rúdega? Aquele ou esse? É, boa disputa, viu? Boa disputa, mas eu... Excelente disputa, mas eu diria que o melhor Varane é até antes da Copa de 2018. O Varane do tri, seguido, é auge. Top. Ele caiu? Ele caiu? Caiu. Não, mas é que é logo na sequência, né? É, mas eu ainda... Eu acho que... Eu sou mais o... É o Rúdega de agora. Tá bom. Você? Eu sou mais o Varane. Eu também. É porque isso aí é logo na sequência. Depois ele começa a se machucar e tudo. O melhor Varane é melhor que o melhor Rúdega, né? É que o pós-copa dele já é o único. E eu aqui, pra mim, era o melhor Varane. Isso aí já é depois da Copa. Não, tudo bem. Depois da Copa, mas não é ruim, assim, de cair. Tava no mesmo nível. Depois que ele começa, temporada seguinte, que ele começa a cair e tudo mais. É, Varane, então, está escolhido. Não tem muito o que fazer, né? Posso dizer que é um dos maiores da história do programa? Não? Não, a gente já banalizou, viu? Não precisa mais nem qual é o ranking. Esse teu ranking de maior da história já tem 55 programas. Podia fazer um. Uma cadeirinha. Podia fazer um. É, você é igual Coração de Mãe, né? Sempre cabe mais um. É, Casemiro ou Tchomeni? O que é uma mentira também, tá? No Coração de Mãe, por exemplo, lá em casa, que é a Renata, não cabe mais um filho. É os dois que tem e acabou. Se vier um terceiro, vai dar merda. Vai sobrar, vai ser difícil. Não, mas não tem a ver com não caber. Não cabe. Nem cabe, nem quer. Não, aí é uma coisa. Não caber... É, exatamente. É, se cabe também, a mãe é obrigada a dizer que não tem outra opção, né? Tem que caber, né? O pai também, que já está aí no mundo. Mas quem não quer, não quer mesmo. O terceiro, no meu caso. Mas na minha casa atual, se aparece um terceiro, é porque terceirizou o serviço. Só tem essa possibilidade. Só tem essa possibilidade. Aí tu se liga. Mas é porque depois que vem, muda a ideia, pô. Não quer até ter. O Mauro conta a história de um casamento que acabou por causa disso, né? A mulher chegou, estamos grávidos. Aí a pessoa falou, você tá, eu não. É um casamento de dois famosaços, inclusive. Mas não vamos entrar em dois famosaços. E eu aqui fiquei bem curiosa. Famosa aralhaços. Eu te falo já, eu te falo já. Mas depois eu te falo. Meu Deus. Que boa fofoca. É uma excelente fofoca. Uma excelente fofoca. Encontrei com a pessoa um dia, daí se correndo no parque. Bom que a gente gastou esse tempo, porque não vai precisar aqui, né? Casemiro e Tiomini. É muito casé, né? Casé. Ainda mais nessa época. Se fosse o Casemiro de hoje do United, eu acho que você teria todos os elementos para votar no Tiomini. Agora, dessa época, eu não tenho. Essa é a discussão. Você atém ao foco? Você atém ao... O que é a pergunta? Exatamente. É, Tony Cruz... A gente traz problema e não tem. Sou eu, viu, agora. Tô brincando. Para, garoto. Eu, hein. Caraca. Que cucurucu, viu, também, Tainá? Caraca, parece um cucurucu de... Foi um barulhão. Parece um barulho de coco. Olha isso aí. Que c****, desculpa. Que coisa insuportável. Tu bate, chega e faz barulho oco, tu viu? Vai. Vai. É, Tony Cruz ou Valverde. E tu só vota com ele. Ele ainda faz e tu só vota com ele. Tu para de mim te falar isso, que eu votei contigo no outro programa que a gente... Bem, uns três vezes, é verdade. É verdade. No outro programa que a gente gravou. O que é? Tony Cruz. Tony Cruz ou Valverde. Tony Cruz ou Valverde. É o quê? Tony Cruz ou Valverde. É Cruz, é Cruz. Tem nem para onde correr. Perfeito. Ô, Formiga. Tu vai começar o voto agora. É, agora eu. É, agora. Modric ou Bellingham? Olha aí, rapaz. Olha aí, veja você. O Modric aí era temporada... Pô, melhor do mundo, né? Pô, loucura, né? Não, ele ganhou ali. Ele ganhou naquele... Nessa temporada que ele ganha, né? Em relação a... Relativo à temporada anterior, mas ele pega o prêmio nesse período. Neste momento, é verdade. É, neste momento. É, a temporada do Bellingham é excelente aí, mas é louca, né? Cara, que a gente tá... Ah, que loucura. É louca. É louca? Modric? É louca. Com todo carinho, desculpa, Bellingham, mas é louca. O Modric de 22 ia ganhar. Pois é. O Modric de 22. Ganharia do Bellingham de agora e dele próprio de 2018. De 2018, com certeza. Você devia ter sido eleito, então, o melhor do mundo ali. Não, aí também não precisa. E ali era de Leonel, né? É, ele, Gareth Bale, o homem do golfe ou Rodrigo, o raio? Então, nesse período aí, o Bellingham, o Bellingham já tava de sacanagem, né? Já. O Bellingham já tinha ligado o botão do Danis. Lá anterior, eu acho que ele já tava. Ele já tava. Em 17, 18, ele já tava, mais ou menos. É, já tava, mas ele ainda entra, faz o gol de bicicleta e tudo. É, nesse aí, raio. Olha aí, rapaz. É raio. É raio. É raio. O Bellingham já tava... O Bellingham já tinha ligado o botão do Danis há muito tempo. O botão do Danis, é muito bom. Já tinha apertado. Então, é o Rodrigo. Bom, o Rodrigo vai ficar feliz, porque... Nossa, pobre menino que perde várias votações. Inclusive, dentro dos times dele mesmo, né? Vini Júnior ou Vini Júnior? Ah, é muito Vini Júnior. Qual? Totalmente Vini. De agora. Não tem, né? É muito. É de agora, porque o dia do Sul de lá, ele chega muito cru. Poupa, tem passo aí. Poupa, tem passo. Um dos maiores. Um dos maiores. Ele era totalmente cru e fazia parte do processo que o Real quis, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, é... Putz... Carinho Benzema ou o Kylian Mbappé? Fácil. Mbappé. Sabe por quê? Essa época aí, é a época que o Benzema tava... Que ele tá mandando não passar bola pro Vini. É, não. Que era a fase do Benzema que ele ainda tava com aquele negócio da cabeça, com o negócio do Val Buenada, aquela acusação, que ele ficou fora da seleção. A seleção tinha ganho uma copa, era pra ele estar, ele não tava. E essa época aí, o Benzema não jogava nada, ele foi se recuperar disso, ele foi fazer um detox disso um pouco tempo depois. Nessa época ali, eu vou de Mbappé. Nessa época aí, era seis golzinhos no Champions ali, quatro, cinco, é... Não, seis não, teve jogo que teve tempo que ele fez menos, menos do que isso. É que ele... Então, o Mbappé está escolhido... Olha, até que teve... Opa, até que teve um... E aí, no técnico, é uma piada, né? Então, o técnico, a gente botou o Zidane, mas que podia ser uma galera, né? Não, mas não era o Zidane. Na 18-19. Não era o Zidane. Ele chega no fim da temporada, então. Não. Aí, tem o Lopeteg. Ah, tá, então é. Tem o Lopeteg e tem o Solari. O primeiro jogo do Vini não é com o Zidane. Então, tem o Lopeteg e o Solari. Tá. Antes dessa brincadeira. A gente botou o Zidane aqui... Pra dar briga. Pra dar briga. Não, e com o Lopeteg e com o Solari não vai dar briga, né? Não vai dar briga. Lopeteg. É Carleto. Lopeteg. Lopeteg deixou de treinar a seleção espanhola na Copa do Mundo por causa do Real Madrid. Como é chato, né? Quem? O Lopeteg? Eu não. Eu só entendi outra coisa. O Lopeteg é... Ele é chato. Ele foi burro, no caso, né? É. É um tcholote? É muito Carleto. Eu não entendi como. Meu pai. Isso quer dizer que se o Zidane continua no Real Madrid, o Vinícius não estaria mais lá. Se o Zidane tivesse que continuar? Depois disso aí, né? Depois dessa época. Pode ser. Então é o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis a cinco. Para aquele primeiro time do Vini, é que tinha uns caras ali muito histórico, né? Olha os escolhidos. E uns caras no histórico num nível muito bom. Isso. Olha os caras que foram escolhidos daquela época. Sérgio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos e Modric. É, tropa de choque. É, não tem como. Então vamos lá. E aí, pegando o treinador, fica seis a seis, porque o Ancelotti foi escolhido de agora. Então fica seis a seis. Então fica. Ele não consegue. Não dá pra um burrifadinho. É, Curto A atual. Aquela minha teoria. O Formiga deve ser muito bom em uma determinada situação. Curto A atual. Carvajal atual. Aí vamos pra velha época, que não é tão velha assim. Sérgio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos e Modric. Todo mundo lá de 18 a 19. Primeiro time do Vini. E aí o ataque atual. Rodrigo, Vini e Kylian Mbappé. Treinados por Carleto, que é o atual técnico também. Este time. Não este. Vários desses. Porque não tem mais Sérgio Ramos, Varane e tal. Mas vários desses. Este ataque estará em campo nessa terça-feira de Champions. Contra o Stuttgart. É você que tá nesse jogo? Eu. É, né? Você tá em qual jogo? Eu estou em Milan e Liverpool. Milan e... Que? Jogo que já decidiu. Terça? Terça também. Terça. É, tô falando na terça. Na terça, perfeito. Milan e Liverpool na terça. Muito bem, então tem muito jogo. Ó, já anota aí, já anota aí na sua coisa, que senão você vai se perder. Pega o celular, bota ali aquele alarme pra você acompanhar toda a rodada da Champions. É, vou dizer alguns jogos que tem só, tá? Juventus e PSV é o jogo de mais cedo que a gente abre meio dia e meia na TNT. E Young Boys e Aston Villa é o jogo que a gente abre mais cedo no canal. É o Space. Todos os jogos são sempre na Max, então eu só vou... Aí Real Madrid e Stuttgart é o segundo jogo do dia na TNT. Milan e Liverpool o segundo jogo do dia. É... Ah, eu não sei se tá no Space ou se tá só na Max. Temos Bayern e Dinamo Zagreb, Sporting e Lille. Então assim, tem jogo pra caceta. É muito jogo. Pra você assistir e isso eu tô falando só... Tamo falando só na terça. E eu quero ver você transformar esse programa num sucesso de 400 mil views para a produção e nós engolirmos o tema. Ah, que susto. Engolirmos o tema. Tchau, beijo. A gente se encontra terça. Ó, a meta é 400 mil views, hein? E aí E aí E aí E aí Obrigado.